MÚSICA 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 Passado de ouro, futuro de glória A tua carta é a carta da vitória Lembro dos seus tempos de menino Ano cedido pra papai noel Mandei mensagem de amor, o coração desenhei Cozado bem no cantinho do papel Mas o tempo correu, tudo avançou E o sonho esqueceu Quem será que será? A cada vez, cuidado, preste atenção E pra manter a fé, você já me conta E o que vai sentar de forma de canção É você a cidade, meu amor Vem nossas vidas, com o peixe meu Se o teu sangue não vai apalhar Se a carta vai emocionar É você a cidade, meu amor Vem nossas vidas, com o peixe meu Se o teu sangue não vai apalhar Nas cartas vai emocionar Viaja, 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 viaja e lança É hora de recordar Onde o homem vai sair da esperança E são os sonhos da próxima E são os sonhos da próxima E são os sonhos da próxima E são os sonhos da minha glória Quem vai recifrar a sua vida? Quem vai recifrar a magia? A sala de ouro, futuro de glória A tua carta é a carta da vitória E são os sonhos da sua simologia Quem vai recifrar a magia? A sala de ouro, futuro de glória A tua carta é a carta da vitória A tua carta é a carta da vitória